E aí galera do Gonocaptura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte ó, bem nessa mata aqui tá? Entraram em contato comigo galera, convidaram eu para fazer essa investigação aqui. Uma história bem triste que aconteceu aqui tá? Minha moto está bem num sítio que tem aqui do lado aqui, eu vou mostrar para vocês, certo? A rodovia é logo ali, a cidade fica aqui próximo. E o que aconteceu aqui? Galera, há um tempo atrás acharam o corpo de um jovem aqui dentro dessa mata, tá? E o pessoal relata que aqui o local é assombrado depois disso, certo? Esse jovem, ele era filho de um policial, tá? Daqui da cidade mesmo. E ele estava envolvido em coisas erradas galera. É, sei lá, deixa a opinião de vocês aí, é coisa do destino né? Eu não sei galera, eu não sei como é aqui. O pai policial e o filho era todo errado. Ele estava entrando no mundo errado, mundo das drogas, mundo do crime né? E infelizmente ele estava devendo para esses caras aí, barra pesada e não tinha como pagar. E esses caras andavam ameaçando ele, tá? Aí uma vez ele foi para a balada, saiu e na saída da balada esses caras ficaram sabendo que ele estava lá. Pegaram ele né? Pegaram ele, trouxeram ele até aqui, tiraram a vida dele bem nessa mata aqui ó. Jogaram o corpo dele aqui, tá? E quem achou ele nesse dia, nessa noite né? Foi de madrugada, foi o pai dele, o pai dele estava fazendo ronda por aqui. Só que o pessoal do site aqui viu a movimentação estranha dos criminosos. Eles vieram, pararam o carro aqui, aí eles estavam escutando tudo dali, escutaram os gritos aqui né? E escutaram dois tiros, tá? Tiraram a vida dele aqui com dois tiros. E daí eles acionaram a polícia e foi a viatura do pai dele que acabou vindo aqui. A hora que ele chegou ele se deparou com o próprio filho aqui sem vida. Ó, até me arrepiei ó. Uma história triste galera, uma história triste tá? Infelizmente, os jovens de hoje, eu não sei o que está acontecendo, eles não obedecem muito os pais. E o pai dele era policial né? Ele tinha que dar o exemplo ainda né? De filho, por ter um pai policial. Eu respeito muito essa profissão. Só que ele foi para o mundo errado né galera? Foi para o mundo torto. E é os dois caminhos galera. Ou é cadeia ou é o cemitério. E foi o que aconteceu com esse jovem aqui, tá? É... Daí o pessoal do sítio aqui mesmo, o pessoal que mexe na plantação que fica aqui atrás e passa por essa estrada aqui, eles relatam que o local aqui é assombrado. Eles vêem vulto aqui, vêem as coisas aqui tá? Um senhor que mexe aqui na plantação que mora no sítio lá embaixo, relatou para eles aqui que já chegou a ver um homem aqui. Todo de preta sim e sumiu, bem rápido né? Então eles falam que pode ser que seja o espírito desse rapaz que esteja aqui. Eu parei aqui, tô sentindo uma energia pesada aqui vindo dessa mata tá? Eu vou lá e vou passar o K2. Se der presença de espírito, a gente entra em contato no Spirit Box né? A intenção do canal não é julgar, é apenas ajudar. Se for o espírito desse jovem que tiver aí e tiver precisando de alguma ajuda, a gente tenta ajudar através do anjo de luz, beleza? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas da tarde tá? Ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações e eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir o Instagram, sejam todos bem-vindos também tá bom? E o WhatsApp mudou tá? Vou deixar o WhatsApp aqui para quem não tem ainda, salva o meu número lá e me chama no WhatsApp que eu vou enviar os vídeos nossos para vocês, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir se é o espírito desse rapaz que está aí. Tamo junto, hein? Bom galera, vamos lá, a mata é essa aqui ó, foi lá na frente lá tá? Que foi encontrado o corpo dele, o pessoal aqui mostrou para mim. Vamos lá. É complicado galera, deixa a opinião de vocês aí tá? Eu tô... eu gosto de ver o comentário de vocês tá? A opinião de vocês. É... mas tem uma frase na Bíblia né galera, que é assim, honra teu pai e tua mãe que seus dias se prolongarão na terra né? Eu acho que é assim, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, é só uma opinião minha tá? Eu pelo menos eu tento fazer o máximo pelo meu pai e pela minha minha mãe não dá desgosto para eles na minha vida né? Enquanto eles forem vivos também. E infelizmente é até coisa do destino né? O pai policial e o filho decidiu ir para esse lado errado aí né? Mas nós não tá aqui para ajudar, para julgar, nós tá apenas para ajudar tá? Minha moto tá dentro do sítio do pessoal aqui galera ó, tem um sítio aqui ó, pessoal bem bacana. No dia que aconteceu isso aqui, foi o senhor que viu tá? Foi quase de madrugada, ele tava ali, ele viu a movimentação dos caras e ele escutou galera, os tiros. E daí a hora que ele ligou para a polícia, foi o próprio pai dele que veio aqui, que o pai dele tava trabalhando né? Que ele trabalhava no horário noturno né? Fazia as rondas dele na polícia no horário noturno. Passava a noite inteira trabalhando. Ele falou para mim que a hora que o homem, que ele veio com eles aqui né? Mostrou ó, executaram um homem aqui na mata né? Aí a polícia veio, a hora que ele viu, disse que o rapaz tava com um saco no rosto, eu esqueci de falar para vocês. E deram dois tiros no rosto dele. É complicado galera, os criminosos eles não perdoam, eles fazem isso mesmo né? É para deformar o rosto da pessoa, sei lá como é que é. Aí disse que a hora que o pai dele tirou o saco do rosto dele que reconheceu que era o próprio filho, disse que esse homem desabou aqui ó, né? Ó, peço licença aqui da mata tá? Sou o Ricardo Alves, estou aqui com todo o respeito. Se o espírito desse rapaz estiver aqui, eu peço para que você se aproxime de mim tá bom? Eu tô aqui só com a intenção de ajudar tá? Não tô aqui para julgar, certo? Dá licença aqui. Vamos ligar o K2. O senhor contou ali para mim galera, ele até se emocionou contando para mim né? E ele falou, rapaz, eu nunca vi um pai tão desesperado, mas ó, tá parado o K2. Opa, deu um sinalzinho aqui ó. Ó, tá pegando presença aqui ó. A energia aqui é pesada. Galera, dá para entender, dá para entender. O pai achar o próprio filho sem vida, e ainda mais desse jeito né? É complicado, foi bem ali no canto ali, vamos chegar lá. O K2 parou ó, só deu um pico bem fraquinho, mas já parou. Vamos lá. Foi bem ali ó, vai ter um buraco enorme aqui ó, deve ser de algum bicho. Peraí galera, tem um bicho aqui na minha mão. Foi bem aqui galera ó, bem aqui que encontraram o corpo dele ó. Executaram ele bem aqui. Ó, se tiver presença de espírito aqui, se aproxime de mim do meu aparelho aqui tá? Por favor. Opa, olha lá, olha isso aqui ó. É impressionante ó. Hum, olha. Hum, o K2 travou ó. Olha, travou bem na onde ó. Tem presença forte aqui ó. Isso, se for o espírito desse rapaz, se aproxime de mim aqui que eu vou te ajudar, tá bom? Tentar te ajudar. Ó, bateu no vermelho ó. Tem presença aqui galera ó, vamos lá. Vamos fazer um spirit box aqui, descobrir se é ele que está aqui né? Sensação estranha atrás de mim aqui ó. Vamos lá. E o pessoal relata que aqui é assombrado né? Então pode ser que seja o espírito dele. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, voz de um homem aqui ó. Voz de um homem ó. Opa! Morri aqui ó, falou bem baixinho. Ó, peço perdão pra vocês do vento tá? Tá ventando bastante, eu nem sei se atrapalhou ali no começo do vídeo ali na apresentação. Mas é assim mesmo galera. Me mataram ó, bem aqui ó. A presença que está comigo aqui é de um homem? Sim, falou assim. É ó. Certo. E você pode me falar o seu nome? Ok. Luan. Luan. É Luan. Parece que falou Luan galera ó. Isso. O seu... O seu nome é Luan? Sim. Sim. Ó. Luan ó. Certo Luan. Certo Luan. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Não. Ô Luan. Você foi o rapaz que tiraram a sua vida aqui? Eu mesmo. Mataram eu ó. Ele falou ó. Impressionante ó. Certo Luan. Luan. Eu estou aqui só com a intenção de ajudar, tá bom? Não vim aqui para julgar. Ô Luan. Então você... Você era o filho do policial né? Eu era ó. Falou eu era. Sim. Eles me mataram. Luan eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Sim. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ô Luan. Sim. Foi o seu próprio pai que te encontrou aqui sem vida né? Foi. Foi. Sim ó. Olha galera. Nítido ó. Foi. Ele falou. Ô Luan. Tem mais alguma presença com você aqui? Tô. Tem ó. Parece que ele falou ó. Mal. Falou mal. Deve ter obsessores galera. O crime aqui foi feio ó. Certo Luan. Mas vamos lá tá? Nada vai te atrapalhar aqui não. Tá bom? Ô Luan. Por que tiraram a sua vida aqui Luan? Por que tiraram a sua vida aqui Luan? Parece que... Parece que ele falou aqui eu devia galera ó. Devia. Sim ó. Ô Luan. Pelo que eu entendi aqui que você falou, você falou eu devia. Devia pra quem? Eles são loucos. Eles são loucos. Eles são loucos. Isso ó. Ele falou aqui criminosos galera ó. É que o vento tá um pouco forte. Isso ó. Devia ó. Impressionante ó. Ô Luan. Eu fiquei sabendo da sua história aqui. É. Eu fiquei sabendo que você tava se envolvendo aí com coisas erradas né. Pode se abrir comigo aqui meu irmão. Tá mano. Tava mesmo ó. Coisa errada ó. Decepcionei meu pai parece que ele falou ó. Olha. Olha. Certo Luan. Certo Luan. Vamos lá. Pode se abrir comigo aqui tá. Eu tô aqui pra te ajudar. Ô Luan. Eu fiquei sabendo que você tava devendo né. Você estava metido aí com coisas erradas. Usando. Usando. Usando coisas erradas né. Você devia muito dinheiro Luan pra esses caras. dois mil reais. Devia. Devia sim ó. Dois mil ele falou parece ó. Dois mil reais. Falou aqui, galera Ô Luan, eu entendi Você falou dois mil Você devia dois mil reais Pra esses caras Tem uns bichinhos Me picando aqui Sim foi Dois mil reais Falou de novo, galera Nítido Espero que o vento não esteja atrapalhando Dois mil Perdeu a vida por causa de dois mil reais Meu Deus do céu Meu Deus Esses dois mil que você devia pra eles Era de coisas pra você usar? Era Isso Meu Deus do céu Certo, Luan Certo Ô Luan Sinto muito, tá? Sinto muito mesmo Parece que eu entendi também Que você falou assim Decepcionei o meu pai, né? Pai Ó Sim Isso mesmo Agora que ele reconheceu O erro dele, galera Meu Deus do céu Ô Luan Quando Faz quanto tempo Que tiraram a sua vida aqui, Luan? Faz tempo Você lembra quanto tempo, Luan? Sim Sim Conte aqui pra mim 2018 2018 2018 Faz um tempinho já Quatro anos Quatro anos, Luan? É Ó Isso Entendi, Luan Ô Luan E quando tiraram a sua vida aqui Quantos anos você tinha? 19 Eu tinha Isso, ó Ele era novo, galera Ele era bem novo, ó 19 anos, ó Meu Deus do céu Tinha uma vida inteira pela frente Ô Luan Quando tiraram a sua vida aqui Se você quiser me contar, tá? Se não quiser ou não se lembra Não tem problema Você lembra como que foi? Não Lembro Tiros Tiros Tiros, ó Ele falou É isso Na cara Isso, ó Ele falou, galera Na cara Aparece, ó Quantos tiros, Luan? Foram dois Ele falou bem baixinho, galera Foram dois Tá confirmando aqui, ó Foram dois tiros, né, Luan? Sim Sim, ó Galera, eu tô mexendo aqui Porque tá vindo bicho no meu braço toda hora Esses mosquitos Dois tiros, galera Infelizmente, ó 19 anos Certo, Luan Certo Ô Luan Você quer pedir perdão aqui, Luan? Quero Pra quem que você quer pedir perdão, Luan? É, mano Ele falou de novo Confirmou aqui, ó Perdão Pro pai Perdão Pro meu pai Olha Olha aqui Me arrepia inteirinho, ó Entendi aqui que você falou Perdão pro meu pai, Luan É isso? Sim Isso Olha Meu Deus Meu Deus Pediu perdão pro pai, galera, ó Nossa Senhora Tá certo, Luan Tá certo Eu tenho certeza que ele te perdoa sim, tá, Luan? Eu amo ele, ó Ele falou, ó Sim Sim Tem certeza que ele te ama também, tá, Luan? Certeza absoluta, tá? Sim Quer pedir perdão pra mais alguém, Luan? Não Pra Deus Pra Deus Ele falou, ó Pra Deus, ó Certo, Luan Certo Ô Luan O pessoal, Luan Relatou pra mim O pessoal ali do sítio, ali, ó Que passou Pra mim vir fazer essa investigação aqui Eles relatam que vê as coisas aqui Vulta, as coisas Um senhorzinho do sítio, ali embaixo Diz que já viu até um homem aqui Foi você Foi você que anda aparecendo aqui? Sim Ó É ele, ó Ele anda aparecendo aqui, ó Certo Ô Luan, mas por que que você está aqui ainda? Alguma coisa está te prendendo? Sim, ó Prende eu Isso mesmo, Ricardo Ó Tem obsessor aqui Prendendo ele, galera, ó Tem obsessor aqui Beleza, Luan Eu vou tentar te ajudar, tá? Luan Você aceita a minha ajuda Pra sair daqui? Aceito Sair daqui, ó Isso Vamos lá, então, tá? Vamos lá Pedir o perdão pro seu pai, né? Pedir o perdão pra Deus Ô Luan, deixa eu te perguntar Você está arrependido de ter entrado nessa vida? Estou Ó Estou, ó Meu Deus do céu Vamos lá Certo, Luan Eu peço a presença do anjo de luz aqui, por favor, tá? Se faça presente aqui, ó Pra me ajudar Senão eu não consigo, tá bom? Sim E tudo que estiver te segurando aqui, Luan Eu peço que saia daqui, ó Em nome de Jesus Cristo agora, tá? Sim Luan Você consegue ver o anjo? Sim Eu vejo Olha Eu vejo, ele falou, ó Tá atrás, ele falou, ó Parece que ele falou Tá atrás, galera, ó Certo, Luan? Se você ver ele, então, Luan Eu peço pra que você siga ele, tá bom? Ele vai te direcionar pro caminho da luz, tá? Eu vou seguir sim, ó Isso Siga ele, Luan Siga ele, tá? Siga ele que ele vai te encaminhar pro Pro caminho certo, tá bom? Eu vou sim, ó Sim Obrigada Galera, deixa eu desligar o speedbox aqui Peraí, deixa eu guardar aqui no colete Uma comunicação nítida, galera Ele pediu perdão pro pai, ó Ele pediu Foi nítida aqui Eu vi que ele pediu Até me emocionei um pouco aqui, ó Eu vou ver, galera Onde que eu consigo deixar uma vela e um copo d'água Tá ventando bastante Mas eu vou dar um jeito aqui, beleza? Bom, galera, ó Aqui eu vou ter que deixar a vela dentro da garrafa lá, tá? Porque tá ventando muito Aí assim ela fica paradinha, ó Fica paradinha a vela, beleza? Então, ó Eu espero que eu tenha ajudado esse rapaz, tá? Eu vou ver certinho o speedbox pra passar pra vocês A vela, a água Depois que eu fiz a oração aqui, galera Eu senti um alívio forte aqui, tá? Eu espero que o anjo de luz tenha resgatado ele, beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar É De acordo com os teus olhos E teus olhos A CIDADE NO BRASIL